Gente, aqui nós vamos visitar a cozinha da Silvinha, que ela é uma expert na culinária e também um motivo de eu ter demorado um pouco pra vir aqui, que eu tô sempre falando com ela Silvinha, vamos fazer a sua casa. Ah, não, tô reformando a cozinha. Não, não posso te receber que tô reformando a cozinha. Aí eu cheguei aqui e falei, ó, me mostra aí qual que é essa problemática dessa reforma da cozinha. Gente, ela passou por uma integração, né, que é uma coisa que muita gente tem feito, né, ela integrou a cozinha com outro espaço que ela tinha aqui fora e tinha uma parede, como ela falou, cozinhava olhando pra parede. Então fala aí pra nós um pouco, Silvinha, porque eu achei sensacional esse imóvel que você fez, madeira e metal. E metal, e eu vejo um azul também que não é uma cor tão comum, né, não é tão comum. Eu falei, ah, vou sair do preto e vou colocar o azul. Quando eu resolvi fazer a reforma, a gente, essa cozinha tinha uma mesa aqui e a gente fez as refeições aqui, era uma mesa menor. Mas eu cansei de ficar olhando realmente pra parede ou então pra área de serviço. Então eu falei, abri, que a gente tem uma vista maravilhosa e a gente resolveu... Usufruir disso. Usufruir, exatamente. Usufruir disso todos os dias durante o ano inteiro. Então é lindo quando tá um dia de sol, é lindo quando tá chovendo. É, faz ideia. Quando cai a chuva ali, você fica vendo, é maravilhoso de ver. É maravilhoso de ver. E é muito gostoso, o lugar ficou muito bonito. A gente, antigamente, só entrava por aqui e... E agora a gente dá uma volta. Agora a gente dá a volta e sai do outro lado. Vamos ver aqui, gente. Vamos mostrar esse imóvel aqui, Silvinha. Isso tem sido muito usual, né, Silvinha, madeira, com ferro, isso aí vão pôr com a força toda, né? Uma coisa mais industrial, uma pegada mais industrial. Tanto é que a minha iluminação também, eu fiz ela bem prática, bem nesse padrão. Porque eu acho que isso é muito prático. Além de ser uma iluminação muito boa, ela é uma iluminação barata e dentro de cozinha que a gente tem... Funciona. Gorduras, as coisas funcionam. Ficou ruim, um joga fora e põe outro no lugar. Tá certo. Você não vai ficar com pena. E aqui eu fiz esse imóvel que eu fiz uma torre de... Com forno, com forninho, forno micro-ondas. Gente, usou esses penduradores que são super práticos, né? Que você compra a parte pra te pendurar. É, aí eu falei, eu já tinha um imóvel com isso pendurado. Aí eu transferi pra cá. Fiz essa mesa aqui que eu falei, apesar de ser uma cozinha grande... A bancada é pequena. A bancada era pequena. Pra quem faz massa, pra quem gosta de fazer macarrão. Eu tava sem isso. Então, resolvi o meu problema com isso. Tá até cheio aqui pra gente depois comer alguma coisa. Aí foi isso que aconteceu. Eu fiz, mantive o mesmo formato antigo... Original da cozinha. Da cozinha, não mudei. E fiz esse imóvel também pra colocar as coisas do dia a dia. Você vê que aqui embaixo também, a gente, além de colocar... Utilitários. É, utilitário. Põe alguma coisa que você nem usa tanto, mas que eventualmente usa. Igual essas cerâmicas aqui que eu acho lindas. Gente, só chamar a atenção aqui também que tanto o piso quanto a parede dela são de cerâmicas Brenan, né? Eu sou encantada com essas cerâmicas. Elas são de uma espessura muito grande. É, e hoje em dia você não consegue mais. Tanto é que na minha reforma, que eu tirei uma paredinha que tinha aqui, uma meia parede, foi uma luta. Eu tive que improvisar, fazer uma outra coisa pra tampar. Mas eu achei super interessante. Quero mostrar pra vocês, gente. Porque nada é problema. Sempre cria-se uma solução. E eu não me... Porque eu podia ter também abdicado do piso, né? Mas eu achei um dó. Eu falei, eu não tenho coragem de jogar um porcelanato aqui em cima. Não, e essa quebrada... Ah, por cima que fosse, né? Não tem. Mas olha aqui, só pra mostrar aqui, ela teve problema porque ela não conseguiu uma madeira pra colocar aqui, pra completar a cerâmica igual. Então ela fez... Não conseguiu a cerâmica, desculpa, eu falei errado. Pra completar. E ela colocou uma madeira aqui, deu uma solução e ficou super simpático. Porque o entorno aqui, ó. É de madeira, ela colocou a mesma coisa. Então assim, gente, pra pensar que sempre tem um plano B pra gente usar, né? Porque na obra surgem tantas variáveis. É, eu falei, a obra, a gente sempre fala, é uma caixinha de surpresa. Você sabe como começa, mas não sabe como termina. Você não sabe o que vai te acontecer. Eu falei, eu sou uma pessoa também que coleciona... Isso aqui é do dia a dia. Eu falei, isso aqui eu não mudei nada. Eu falei, nem... É... Pra deixar mais orgânico. É isso aqui, é o meu dia a dia. É como é que funciona a casa. Eu gosto de colher, não gosto de todo dia a mesma colher. Então eu tenho cada dia uma. Pra comer, tem uma especial que é pra isso, outra especial que é pra aquilo. Ah, gente. Que é pra aquilo. E foi isso. E aqui, gente, a integração então é essa. Em vez dela ter uma mesa pequena na cozinha, ela tem uma mesa bacana aqui, né? Que dá pro pessoal da família e os agregados, né? Que vem sempre, que tem sempre gente. Fez uma salinha e criou esse... É, fez uma saleta e... E eu falei, a televisão é necessária porque todo mundo gosta de ver. Exatamente. E criou esse ambiente aqui super legal. É. E deixei o piso que eu já tinha, que é o mesmo piso da área externa, que é um concreto... Porque eu ia te perguntar o que que é isso, é um concreto? É, é um concreto. É aquele concreto da Central Breton? Beton? Beton. Central Beton. Aí, eu falei também, não tava querendo trocar. É. Entendeu? Porque eu gosto dele. Aí eu joguei tapete colorido e tapete de PVC. Que não tem problema. Não tem tanto problema. Ô, Silvinha, mas eu acho que a gente tá partindo pra essas alternativas, né? Porque essa quebra, quebra também. Tem um custo, é demorado, é o que é que todo mundo fica com raiva em obra, entendeu? Porque agora não termina nunca. Já mexeu nisso, mexe naquilo, mexe aqui. Então, eu falei, a minha opção foi essa. Muito legal, gente. E aqui deve acontecer aqui papos memoráveis, né? É, aqui é uma delícia de ficar. A gente fica muito aqui. Eu tenho uma outra cozinha lá fora também, que a gente também usa muito. Aham. Que tem um fogão a lenha e a churrasqueira e é isso. A gente gosta muito de estar junto.